O nosso amigo Mari aqui, ele fala que o vício dele é chocolate branco. E o chocolate preto que ele mais gosta é o Kinder Bueno. Eu acredito que hoje isso vai mudar, porque a gente vai apresentar pra ele o Kinder Kart. O Kinder Kart não tem como. Ele é muito bom. O que é um Kinder Kart? Geladinho, então. Nossa, o negócio é brabo. O Christopher também é um fanato de chocolate branco, mas o Kinder Kart mexe com o coração dele. O que é um Kinder Kart? Não, em primeiro lugar é ouro branco e depois vem o Kinder Kart, não tem como. E detalhe, o ouro branco é mais preto do que branco, né? Porque por dentro ele é totalmente pretinho. Sonho de valsa que é branco por dentro. Mas é só a cor, né, no caso. Porque eu acho que ele é de amêndoas, não é assim? Não é? Amendoinha? Eu sei, cara. Eu sei que tá sendo expert aqui em chocolate agora. Não, eu tô falando errado. Eu acho que é o nome. Eu não lembro o nome, mas sei que é alguma coisinha. Avelã deve ser dentro. Saudade? Ah, caramba. Faz dois meses já. Muito tempo sem o meu chocolate. Dois meses só? Dois meses. Pra mim é muito. Edu, eu comia no mínimo, sei lá, um chocolate por dia. Vamos fazer refeição chocolate livre. Não posso. Não posso. Promessa não se quebra. Eu vou quebrar pra você. Pode quebrar. Você come por mim. Se o rapaz estiver com sorte, vai ter o Kinderkart aqui no Mercado Brasileiro, perto de casa. O único lugar que eu sei que tem é lá no outro Mercado Brasileiro, que tem perto da casa do Chris Brown. Mas fica mais ou menos uma meia hora, 35 minutos. Tem aquele perto da minha casa também, no International Drive. Mas aquele não tem. Tem sim, eu vou pular. Kinderkart? É, eu comprei lá o meu. Então se tem lá, tem aqui, porque é o mesmo. Não tem, Chris. Não tem. E agora? Nossa, esse aqui é bom também. Meu Deus, isso é muito bom. Agora a gente vai ter que ir lá no par da minha casa, porque aqui não vai ter. Você vai ter que pegar lá. Ah, eu tenho que perguntar pro pessoal, né? Provavelmente deve ter e a gente não sabe. Vocês estão ligados, né? Esse vídeo aqui é patrocinado pela Blaze. Muito obrigado, Blaze, aí, por patrocinar esse negócio. E, vida da spoiler, tem viagem chegando das lucas. E a Blaze tá ajudando nós aqui, o nosso canal, a fazer tudo isso acontecer. Você que vai começar a jogar na Blaze, usa o meu código pra criar sua conta e ganhar um bônus de R$1.000,40 rodadas grátis nos jogos originais da Blaze. Lembrando que pra jogar, você tem que fazer um depósito. Você pode usar boleto, cartão ou até mesmo Pix. E aí, mano, é na sua sorte. E eu falo sorte, porque realmente é uma plataforma de sorte. É uma plataforma de jogos. Então, do mesmo jeito que você pode ganhar, você também pode perder. Tem que ter consciência disso. E, obviamente, ser maior de idade. E eu vou jogar hoje aqui poderosissimamente, porque eu tô, né, juntando uma grana pra gente conseguir viajar. E a viagem que eu vou fazer agora aqui, moleque, vai ser de carro. Então, eu tenho que jogar alto aqui mesmo. Vamos começar pesada aqui hoje com milão pra, sabe, tipo, subir e decolar. Tô com R$7.000 de banca, mas eu tava com R$8.000, porque eu coloquei milão ali. Então, se eu perder aqui, mano, se crachar esse negócio, eu perco tudo. Mas a gente não vai desistir. A gente vai tentar hoje jogar alto. A gente vai tentar hoje fazer o bagulho e ficar louco mesmo, tá ligado? Então, vamos lá, milão. Mais uma vez, tamo com R$6.000 de banca. Esse é o objetivo aqui hoje, gente. Saber se a gente consegue duplicar o negócio, será que dá? Essa é a loucura, né, Educoff? Pelo amor de Deus, ó. Já recuperei o que eu perdi antes e recuperei o que eu coloquei. Só que eu quero mais. Eu vou tentar R$4.000. R$4.000 eu paro. R$4.000. Mas foi pouco! Gente, fui beber uma água ali, fui na cozinha, porque o bagulho tava crachando sem parar. Eu nem sentei aqui no computador pra não jogar, mas agora, mano, eu tô achando que vai dar. Tô deixando R$2.000 e eu quero que dá R$4.000. Já deu muito cinza. Tá indo pro R$5.000. Meu Deus, parei, parei. R$9.000. Mano, já tô... Quase dobrei. Quase dobrei o que eu tinha. Falta pouco. Nossa, dá pra deixar demais. Só que, velho, olha isso. Olha o tanto de cinza que deu desde aquela hora que a gente tinha jogado. Tava muito. Olha que bizarro, velho. Crachou em R$40 aqui agora. Nossa, eu vou. Eu vou jogar no R$40. R$40 é o número da sorte. Vamos jogar no R$40 de novo. Vamos ver até onde que o R$40 vai levar a gente. Eu sempre faço umas coisinhas dessas aqui. Mano, dá super certo. Às vezes. Mas eu sempre faço uma paradinha assim. Você tá doido, mano. Vamos ver. Vamos ver. Ah, mas não foi. Já achou. Crachou. Vamos aumentar pra R$50. R$50. A gente tá no lucro, né? R$50. Então, mais uma vez, vamos ver até onde o R$50 leva a nós. Porque pelo menos eu não fico esperando. Normalmente quando eu vejo que tá crachando, eu espero um pouco. Dou uma relaxada. Depois eu volto a jogar. Mas, quando a gente joga baixo, é um pouquinho mais fácil de jogar. Um pouquinho menos doloroso, sabe? E a gente tá ali, ó. Acabando com a alta. A gente ganhou ali R$9.000. Do nada. Então, mano. O R$50 pode ir. Vai, 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 vai. Tem X. Tá indo pra R$4. Vai, vai, vai. Sobe o R$50. Tô com R$200, chamando. Se eu quisesse parar, eu ganhava R$200 aqui agora. Mas não vou. R$50, R$50. 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 É a primeira vez. Eu acho que eu vou parar, gente. Ai, eu devia ter parado. Eu cliquei. Eu cliquei, mas não deu tempo. Ai, que raiva. Só pra dar uma finalizada aqui mesmo, gente. Quinhentão no mais. Vamos ver. Um diamante. Dois diamantes. Três diamantes. Quinhentão já tá em R$1.300. Eu vou tentar mais um. Onde será que está o diamante? Se eu colocar na bomba, eu perco tudo. Quatro diamantes. Eu tô com R$2.000 quase. Mano, vai aqui, ó. Olha, a bomba tava do lado, velho. Eu cliquei no meio. No meio. Na única possibilidade. Mano, quase. Quase que eu perco. Quase. Eu vou colocar agora duzentão no preto. Porque o double é assim. Se eu acertar o preto, dobra. Os duzentão vira 40. Ai. 400. Falei errado. Que isso? Consegui. Consegui. 400. Demora um pouquinho pra atualizar, mas dá certo. Agora, velho. É jogada de mestre. O Crash tá loucão. Não dá pra jogar nele agora. Então vai ser no Mines mais uma vez. 60. Ou será que eu jogo aqui, mano? 400 contas aqui. Só pra dar aquele gostinho assim, ó. Só pra ver se a gente consegue. Ah, dobradita. Vamos lá. 400 contas, mano. Se... Por 2x eu já paro já. 2x. Eu acho que tá bom já, né? Perdi. O último 80, mano. Eu vou deixar 15 ali de banca. E vou colocar meus últimos 80 reais aqui. Pra gente ver se a gente consegue alguma coisa. Por favor. Não decepciona. Só vai. Eu acredito. Eu confio. Que esses oitentinha podem, sabe, levar a gente pras alturas. Ali deu 68x. Quem sabe não vai comigo de novo. O meu deu 13. Quase que eu consegui ganhar. Oitentinha ali, mano. Meu Deus. Eu acho que eu vou recuperar a grana que eu perdi e já parar. Mas tô com medo também. De não dar pra recuperar. Tô quase chegando em 400. Que é o que eu perdi. 480 seria o ideal. E eu já cheguei. O bagulho tá subindo. Tô ficando com medo. Tô com o mouse em cima aqui, ó. Pra parar. Foi. Foi. 16 mil. Nossa senhora. Parou em cima. Em cima. Tá maluco. Essa é a plataforma da Blaze, então, gente. Quem for jogar, tenha muita cautela na hora de jogar. Na hora de você, sabe, colocar o seu dinheiro. Porque realmente tem como perder. Tem como ganhar. Então, você tem que ter consciência disso. E não colocar toda a sua grana lá, tipo, do mês. Tem que jogar conscientemente pra se divertir. E, obviamente, tem que ter maioridade pra jogar. E usar o meu código que tá aparecendo aí na tela. Pra me ajudar. Sem mais delongas, então. Então, obrigado, Blaze. Boa sorte pra você aí que for jogar. E é nóis. Bora pro vídeo. Não encontramos o Kinderkart do Mario. Então, eu vim pra um outro lugar aqui procurar uma parada. Que eu também tô precisando de comprar. Mas eu acho que eu não vou encontrar aqui hoje. Uma van. Decidi que eu quero uma van. Pensei que você ia me dar meu Mustang. Falei, não. Você não comprou o Kinderkart do Mario. Pra que comprar o carro do Mario? Mustang. A parada é o quê? O Mario tá querendo um Mustang. Só que aqui você consegue ver. Que realmente não compensa. A maioria dos Mustang estão ou com o vidro um pouco mais abaixado. Com um quebradinho ali, não sei o quê. Mustang não é aquele carro, assim, legal pra se manter com muito tempo. Tem como você abrir aqui, entrar e ver o preço dele. Tem, a gente tá vindo aqui, só tem Mustang. Se você parar pra perceber, ó. Tá vindo em todo lugar certinho. Acho que a gente vai comprar um Mustang, Edu. Ó, só tem Mustang, ó. Eu tô indo na caminhonete ali pra ver. Mas você pode dar umas olhadas no Mustang. Eu queria um Mustang. Pra mexer, pra modificar. Porque tem muita coisa dele aqui nos Estados Unidos, né? Pra modificar. Aham, tá lindo. 24 mil. Aí eu dou 12 mil de entrada. Aí vai focar em volta a 12 mil. E quando financiar dá 50. Foi o que aconteceu na última vez que eu vim financiar. Entra dentro. Ó, esse é o banco de couro, quer dizer que é o Premium. Quando é Premium é bom, porque desgela o banco, esquenta o banco. Mas é, tipo, pequeno. É, pequeno, mano. Ele me lembra muito o Camaro, mano. Porque o Camaro também era assim. Era a moinha bem apertadinha, bem pequena. Só que o Camaro, o painel é muito mais bonito. Porque eu tenho um painelzinho aqui, ele vai totalmente aqui com couro, mano. Era a moinha do Camaro, mano. Então, meu Camaro era de 2021, né? Que eu tinha. Então, esse aqui deve ser de 2019, talvez? Vê aí. Ah, é 2019. 20 mil, Mário. 25, tá louco? Esqueceu de 5? Eu vou ler 24. O cara falou, você tem vã? Falou, tem umas vãs ali pro fundo. Vocês vieram pra esse lado aqui e eu tava assim, o que que vocês tão fazendo pra aquele lado lá? Os vãs tão lá. Amigo, é porque ele falou que ia me dar um Mustang. Eu acreditei. Aí ele ia na direção só de Mustang. Falei, pronto. Mário, você tá sonhando, né? Mário, não dá pra acreditar em você. Você falou que era 20, aí era 25. Não, eu falei 24. Eu falei 24. Tá gravado. Tá gravado. Eu falei 24. Ele falou 24 mesmo. Ele falou? Só que não dá pra acreditar nele mesmo assim, porque... Não, por isso que eu falei que eu achei que você tinha dito certo. Porque esse aqui... Eu sou o Cristo, filho. Eu falei 24. Eu falei 24. Eu falei 24. Você não faz isso, não é, Edu? Ele que tá zoando seu tempo todo. É, Edu, eu falei 24. Bom, vocês não devem estar entendendo nada. Mas sim, eu tô atrás de comprar uma van. Eu queria comprar um Mustang também pra modificar, pra fazer umas paradinhas. Mas eu acho que eu comprar uma van vai ser muito mais legal. Dá pra fazer várias coisas. Dá pra eu montar um setup lá dentro da van e eu andar com ela no meio da rua. Eu teria que parafusar a cadeira, teria que parafusar a mesa, mas dá. Dá pra fazer isso. Então eu tô em busca de uma van agora, mas não uma van, cara. Eu quero uma van barata. Véia. Pra gente mexer, pra gente pintar, pra gente fazer tudo, tem que fazer. Essas aqui não são nem véia, nem barata. Isso é um problema. Mas vamos ver, né? Vamos ver quanto que a gente vai gastar aproximadamente. Porque eu tava vendo no mercado do Facebook e parece que você encontra umas de 6, 5 mil dólares. Já compro uma já, ó. Saiu andando. O offer up, aquele site que vende carros? Tem um flag list também e tem o offer up. Os dois vende carros e normalmente as pessoas estão vendendo os carros deles. E aí você vai lá, paga a vista e leva o carro já. E o laje vende muito barato. Mais barato que comprar em dealer, inclusive. Porque em dealer, normalmente, ele sobe um precinho, né? Eles já compraram de alguém, colocaram os preços dele em cima, mais taxa, mais juros, mais tudo. Cheguemos! Só que realmente tá novinha. Meu Deus. Dá até dó de mexer. Não dá, não. Tudo fechado? Tudo fechado. Quanto custa essa aí? Essa custa, tá 35. Nossa. Não, não. Não é isso que eu quero, não, gente. Mais quadradinho, eu acho que seria melhor, Edu. Se você quiser mexer na parte de trás, ele não vai ficar aquele ovinho assim, ó. Tá aberto, Mário? Mas aqui também? Abre pra mim. Imagina o computadorzão aqui, você trabalhando aqui, ó, no automático. O Cristo foi dirigindo lá. O Cristo foi dirigindo aqui, sentado, dormindo. E a gente já traz em quê? Internet. Com isso é maravilhosa. Gostei dessa etapa. Você gostou nada? Gostei. Só não dá pra eu ficar em pé, né? Você fica em pé, fica assim, ó. Eu posso estacionar na frente da minha casa isso daqui? Pode, pode. Eu acho que pode, é. Porque assim, tem condomínio que não permite o carro adesivado comercialmente. Tem alguns condomínios que não permite. Mas numa van normal, pode estacionar tranquilo. Seu carro, ele não vai ser comercial. Então dá. Vai sim, a gente vai escrever assim, ó. Educoff Production. Não, não pode... É, você pode escrever qualquer coisa, menos colocar serviços e número. É considerado comercial rap. Se você colocar, por exemplo, sua logo, qualquer outra coisa, desenhos, não é considerado comercial rap. Até você colocar sua logo, número e serviços. Entendi. Entendeu? Aí é considerado comercial rap. Se eu colocar a foto do Cristo com o número do telefone dele falando, meu amigo procura namorada. Aí você pode, porque ele tá procurando namorada, não tá procurando serviço. Tá vendo? Vamos começar já. Vou andar orlando todo, procurando pra você. Só que bota, não bota meu número não, bota outro. Oxe, mas daí como que vamos falar com você? Não, mas tem que botar um telefone assim que, tipo assim, vão saber que sou eu, que eu vou responder nele, mas não pode ser o pessoal, esse que eu tô dizendo. Tá bom, tá bom. É, o número é o meu. Sem WhatsApp, né? Tem que ser gringa. Isso, lógico. Não, tô fora. Já deu já. Paná também. Eu aceito esse paná também. Mário, é pra mim, não pra você. Sai, você já tem. Rússia também. Rússia também. Rússia também. Rússia também. Mariana. Esse aqui é cheio de descontatinho, tá aí, ó. Deixa eu fazer o meu aqui. Tá, só pra gente ter uma noção, então. Quanto que a gente vai gastar se fosse naquela van ali que o Mário viu agora, bonitona, interessante, charmosa. R$32.499. Não é o que eu quero. Muito caro. Vamos olhando aqui, ó. Não, não é essa não. Passa direto. R$39,00, R$35,00, R$32,00, R$32,00, R$37,00, R$38,00. E essa aqui que é pequenininha, R$27,00, que é a menor de todas. É, gente. Errou. Essa outra do lado, a gente viu a quadradinha do outro lado, né? Aham. Essa daqui tem mais iluminação, ó. Tem vidro, pá, e o chãozinho é mais bonito também, ó. Entendi. Essa aqui eu acho que eu prefiro ainda a outra, porque do mesmo jeito que tem iluminação aqui, tem aqui também, vai ficar nas costas. Aquela ali tá fechada total. E aí eu coloco minha própria iluminação, meus próprios LED. Eu gostei disso aqui. Olha o chãozinho, pá. Mas isso aí também a gente pode colocar, aí se a gente comprar... É mais barato, realmente, mais barato do que pegar essa daqui, que já tá pronta. É. Se a gente quiser naquela ali, a gente pode botar até vinil, piso de vinil, sabe? É só montar, fazer a instalação. Mano, se quiser dá pra colocar na casa. Tem gente que mora em van. Sim, eu fiquei sabendo que uma das vans que a gente tirou foto lá na Califórnia era de uma youtuber que mora aqui, que ela faz todos os Estados Unidos. Só na van. Aquela foto lá que você tirou por lá, né? Que foda, mano. Caraca, que incrível. E eu fiquei imaginando, tipo, ela entrou na van antes da gente tirar a foto. Eu daí ia pensar, pã. Ele nem sabia, eu fui descobrir depois. É, mas aqui não vai rolar, não. Tá muito caro. Quanto você tá procurando gastar? Cinco mil dólares. Cinco mil? Não, mas isso só pra comprar van. Só pra comprar van. Ah, tá. Porque dos investimentos pra dentro vai ser mais caro. Por que esse carro é da Marvel? É do Iron Man. É uma parceria que eles fizeram junto. Caramba, que louco. É, do Iron Man mesmo. É, a gente fez com a Iron Man. Nossa, o luguinho nele aqui, velho. Que louco. Não tem nada de Iron Man aqui dentro. Não tem aqui o banco, Edu. Não, mas o Iron Man é tecnológico. Esse Ionic é muito louco. Ele é elétrico, né? Ele é um elétrico da Hyundai. A porta dele é tipo Tesla, né? Como que é abstrato aqui? Tá aqui, ó. Uh, tem neon mesmo na porta. É, boladão aqui, ó. Que doido. E o som é da qualidade, hein? Olha o painel. Nossa, você gosta de painel assim. Nossa. Mísero 51 mil. Melhor comprar um Tesla, né? Nossa. O Mario tava pesquisando ali, a gente encontrou umas opções de 5, 2, 3 mil dólares. Algumas bem véia, outras pouco véia. Todas acima de 250 milhas. Mas é uma parada que eu quero mesmo porque, para e pensa, eu vou pegar um negócio relativamente antigo, vou ter que gastar dinheiro pra mexer e mesmo naquela ali que tá nova, eu vou mexer também. Então eu prefiro muito mais gastar a grana mexendo nas coisas dentro dela, customizando e tal, do que gastar a grana na van em si. É meio duvidoso porque pode ser que a van também não funcione com o tempo, né? Pode ser que tenha problema de motor e aqui nos Estados Unidos é caro essas paradas. Eu quero uma van. Isso é inegável. Eu vou dar uma pensada no que eu vou fazer, mas eu vou procurar uma coisa ideal pra mim. Eu tenho uma ideia, Edu, se ela parar de funcionar. Você já mexeu nela inteira, você já tem espaço pra você colocar suas coisas, não é mesmo? Certo. Então, você pode deixar ela na garagem e ao invés de você modificar a garagem pra poder virar seu estúdio, ela mesmo vira seu estúdio lá dentro. Entendi, eu nunca mais saio dela. É. É que você não queria modificar a garagem também pra poder fazer seu estúdio lá dentro porque o quartinho já tava ficando pequeno? Mas você teria ela já pronta e você poderia mover ela pra onde você quisesse. Aí quando ela parar de funcionar literalmente, você já vai ter ela lá. Vai ficar rústico. Só deixa o ar-condicionado funcionando. Mas ela vai ter que tá funcionando pro ar-condicionado funcionar. Não, especificamente. Só deixa o ar-condicionado, o resto deixa parado. Mas tem que ligar o motor, pô, pro ar-condicionado gelar. Senão ele só venta. A gente instala um ar-condicionado. É. O que não vai faltar é a ideia pra gente fazer com ela. Complicado, difícil, mas quero uma van. Já tá decidido. Quero uma van. Principalmente uma que ande. Porque daí eu vou gravando e andando ao mesmo tempo. Então, mande ideias. Mande aí o que tá na sua cabeça, o que dá pra fazer com uma van. Mas que vai ter uma van, vai ter uma van. Eu vou comprar uma van. Bom dia. Tudo bom? Do nada. Fez um frio aqui, ó. Tava um calor na Flórida, mas do nada começou a fazer frio. Isso porque tá chovendo horrores aqui. Nem chegou a época do furacão ainda. E o bagulho começou, tipo, a ficar louco. Eu acordei simplesmente com um trovão que chacoalhou a casa toda. Era mais ou menos umas oito horas e tava tendo um thunderstorm aqui em Orlando. Mas, tipo, isso daí não tá acontecendo de agora. Já aconteceu há algum tempinho atrás, lá em Fort Lauderdale. Alagou o aeroporto inteirinho. A sorte é que os aviões são gigantes e não entrou água dentro dos aviões. Mas o bagulho virou um rio. Os carros que estavam lá estão tudo debaixo d'água. Tá bizarro mesmo a situação aqui na Flórida. Eu não sei o que acontece na Flórida, gente. Mas sempre acontece umas coisas bizarras. Sempre. Aí, tipo, acabou a luz. Não conseguiu carregar o celular. Ainda bem que tá o Tesla aí já carregado com bateria e tal pra gente usar. Porque realmente ficou absurdo. Mas eu acho que já tá tudo estabilizado. Só o tempo que mudou do nada. 35 graus pra um friozinho agora. Que eu acho que vai chover mais hoje. E eu que fui enganado a minha vida toda. Sabe quando você vai naquelas previsões de tempo que tá escrito assim 2 horas da tarde vai chover lá 40%? Na minha cabeça é que tinha 40% de chance de chover. Mas eu descobri que quando aparece ali 40%, quer dizer que vai chover em 40% da cidade. Ou seja, não é 40% de chance de chover. É que vai chover na cidade toda, mas 40% da cidade vai ter chuva. E o restante não vai. Bizarro. Na minha vida toda eu pensei que aquilo era uma possibilidade de chover. Mas na verdade não. Então toda vez agora que você vê no seu... Não sei se é o nome da parada, mas é onde que veio o tempo lá. Você já vai saber que vai chover. Gente, eu deixei pra finalizar o vídeo com vocês aqui hoje de manhã. Justamente pra falar sobre essa parada, né? De treinar, de academia e tal. Uma coisa que eu venho tentando adaptar assim na minha vida faz algum tempinho. Eu meio que deixei o canal um pouquinho de lado assim. Porque eu tô precisando me adaptar. Eu tô precisando colocar uma vida saudável assim na minha vida. Porque, mano, realmente eu tô ficando mais velho. Tá na hora de começar a me cuidar. E antigamente, mano, eu não ligava pra essas paradas. Eu focava 100% aqui no meu canal. E a minha saúde tava indo para o Beleléu. Então esse ano tá sendo complicado mesmo controlar as duas coisas. Saber lidar com a situação de ter um canal. E também cuidar da sua vida pessoal. Eu acho que esse é um problema que todo mundo enfrenta. Não só eu. Porque o YouTube é o meu trabalho. E muitas das pessoas trabalham também fora. E acabam não tendo esse tempinho pra se cuidar. Deixam o nosso corpo assim como segundo plano. E isso é muito ruim, gente. Eu escutei uma frase ali na academia que é verdade. Ou você cuida do seu corpo agora. Ou você vai ter que cuidar da sua doença no futuro. É um ou outro, tá ligado? Eu sei que muita gente acaba não praticando nenhum exercício. E consegue viver até os 80, 70 de boa. Mas é uma roleta russa. Pode ser que o nosso organismo consiga funcionar bem até lá. Mas pode ser que não. Então eu tô tentando. Eu tô me adaptando. E é por isso que o canal tá assim um pouquinho de lado. Eu não tô conseguindo produzir da forma que eu queria. Mas é porque eu tô tentando me adaptar. E eu tenho que chegar agora, por exemplo, treinar. Aí do nada eu vou, almoço. Aí eu tenho que voltar pra casa pra fazer um lanche. Então eu tô nessa adaptação assim, tá ligado? E tá bem complicado mesmo. E é difícil. É uma transição difícil. Porque antigamente eu acordava e já vinha fazer vídeo. Eu simplesmente acordava, vinha gravar. Aí eu comia alguma coisa na rua mesmo. Eu não me importava com o que eu comia. Comia qualquer coisa que eu visse na rua. Pra ser mais rápido, né? E eu conseguir executar o meu vídeo de uma forma mais rápida. E aí de noite eu voltava, revisava. Dormia a hora que eu bem entendesse. Não tinha um sono regulado. Não tinha horário pra absolutamente nada. E depois acordava e fazia tudo de novo. Então é uma coisa assim que eu resolvi mudar. É uma coisa que eu resolvi fazer uma transição. E agora eu tô sentindo um pouco de dificuldade pra conseguir organizar. Eu tô indo agora pra essa viagem. E nessa viagem eu vou tentar fazer um projetinho assim, meu. Que eu tô bolando aqui, sabe? Pra tentar organizar isso. E vai dar bom. Eu tenho fé nisso. E aí, gente. Eu vou voltar à frequência normal aqui no canal. Coisa que eu dei uma paradinha, né? Final de semana eu acabo não postando. Dá um backupzinho. Eu sei que eu tô postando todo dia no outro canal. Mas esse daqui dá um pouquinho mais de trabalho. Então eu tô tendo um backupzinho aí de dois dias. Que são os final de semana. Mas assim que eu voltar de viagem, as coisas vão melhorar. Eu prometo pra vocês. Só que, infelizmente, eu tenho que aprender a me organizar aqui agora. Porque, realmente, viver do jeito que eu tava vivendo não dá não. Mas tá tranquilo. Tô treinando. Tô conseguindo me alimentar certinho. Tô conseguindo fazer as coisas que eu tinha que fazer. Agora, mais do que nunca, esse mês eu dei uma ó, voada na parada. Esse mês eu tô me superando. Eu tô de cara comigo mesmo. Que eu não falei nenhuma vez. Então, tô orgulhoso de mim mesmo. Mas a gente quer mais, né? A gente quer não só um mês. A gente quer um ano. A gente quer dois anos. A gente quer três. Então, sim, mano. Vou atrás dessa van pra continuar esse projetinho. E aí, assim que eu voltar de viagem, o canal já vai voltar na forma normal dele. Beleza? Eu tô deixando meio de lado assim. Eu admito. Mas a gente vai melhorar de pouquinho em pouquinho. É só essa adaptação, assim, que tá sendo um pouco complicada. Mas a gente vai melhorar. Sem contar também que mês passado eu dei uma bad em mim, tá ligado? Eu tava sem vontade nenhuma de fazer minhas coisas. Tava, tipo, desanimado mesmo, tá ligado? E é normal. Acontece com todo mundo. Mas eu já tô bem melhor mesmo. E a gente vai resolvendo de pouquinho em pouquinho. Agora, eu tô indo embora. Quem gostou do vídeo, já sabe. Deixa um like pra nós. Um beijo pra quem quer. Um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui! Um beijo pra quem não quer.